Se sua planta estiver com as folhas amareladas e as nervuras mais verdes, fazendo com que as folhas curvem-se para cima em formato de concha, com certeza ela está sofrendo com a deficiência do magnésio. E você está deixando escorrer a solução desse problema pelo ralo da sua pia. Meu nome é Mário Matias e esse é o canal Minuto Horta. O magnésio é o principal constituinte da molécula de clorofila. Por isso, causa essa clorose intervenal, afetando estruturas e o desenvolvimento da planta, secando os brotos terminais e fazendo com que ela pare de crescer. Essa deficiência está ligada diretamente ao nível de acidez do solo. Um solo muito ácido impede a absorção do magnésio pela planta. Como a adubação que eu faço nas minhas plantas é orgânica, com esterco bovino ou de galinha curtido, depois de um tempo a terra tende a ficar mais ácida. Então, sabendo que um dos motivos que causa a deficiência do magnésio é a acidez no solo, basta colocar uma colher de sopa no vaso do calcário dolomítico que estará resolvido o problema. Porque o calcário dolomítico é rico em magnésio, cerca de 17% e 25% de cálcio. Além de ajudar a diminuir a acidez do solo. Mas faça essa aplicação uma vez ao ano. Mas se você não tem o calcário dolomítico em casa, não se preocupe, continue assistindo esse vídeo, porque eu vou dar uma solução para você combater essa deficiência. Muita gente lava o seu arroz antes de prepará-lo. Então aproveite e coloque uma bacia ou um balde embaixo do escorredor para captar essa água rica em nutrientes. Se você não sabe, a água do arroz é cheia de amido. E esses amidos são ótimos para as plantas, incentivando bactérias saudáveis que crescem nas raízes, protegendo sua planta. Sem contar que possui em menores quantidades o potássio, magnésio, fósforo, entre outros minerais. Após captar essa água do arroz, vou regar minha planta 4 vezes por semana com essa água durante dois meses. E agora vamos para o resultado desse experimento com a água do arroz. É quase um... Pulo do gato! Perceba como a planta voltou a se desenvolver e as folhas ficaram normais e saudáveis após dois meses de aplicações da água do arroz. Essa água poderosa pode ser usada em todas as plantas que mal não vai fazer. E essa prática é ecologicamente correta, evitando o desperdício de uma água que pode regar suas plantas. E se você curtiu esse vídeo, já sabe né? Deixe o seu like, deixe o seu joinha, ele é muito importante para o canal. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que elas também saibam como combater a deficiência do magnésio nas plantas delas. Se você é um inscrito ou uma inscrita, muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se. Clica aí no sininho para ativar as notificações e receber os vídeos novos toda semana. Valeu galera! E até o próximo vídeo!